Fala aí galera, beleza? Bem-vindos ao Mais Chibu de Charutos, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar as notificações, curtir, compartilhar nossos vídeos, seguir a gente no Instagram. Se você tiver alguma dúvida, deixa nas perguntas e respostas que a gente e outros fumadores podem interagir e conversar sobre o assunto. E hoje pessoal, vou falar sobre um joia de Nicarágua, um Antanho. Antanho é a série mais envelhecida, uma série que tende a encorpar um pouco mais, entregar uma fortaleza um pouco maior. E eu sou um cara que sou meio cagão para charuto muito forte. Eu gosto de testar os limites, mas muita gente tinha falado, ah o Antanho é forte, você vê, reviu o gringo, fala, ah o Antanho é forte e tal. Aí o que eu fiz? Eu fui lá, eu comprei na Nacional, comprei um Antanho Machito, que é um tamanho um pouquinho menor, e mesmo assim fiquei aqui de pé atrás para fumar esse charuto e tal, né, baixar a pressão, passar mal, enfim. Mas a galera, eu converso bastante com o pessoal lá no grupo do Charutos em Voo, o pessoal, o Jamelão mesmo, falou, ah vai que vai de boa e tal, né. Então, foi, tá, então joia de Nicarágua, Antanho, Machito é a bitola dele, tá, uma bitola um pouquinho menor, como se fosse um short corona, talvez, um coroninha, né. Tempo de queima, 43 minutos, tá, então tempo de queima bom, anilha dele é bem bonita, tá, uma anilha do Antanho, ela tem um grafismo diferente, né, cada linha da joia de Nicarágua tem um grafismo diferente, mantendo o logotipo. Então, uma, bem legal a anilha, e aí ele vem uma segunda anilha, onde está escrito Antanho, né, que é o envelhecido, e... E aí a gente, eu acho que ele é bem bonita, tá, vamos lá, capa, é uma capa escura, bonita, semi-oleosa, acetinada, sem muitos veios mais grossos, assim, uma capa bem equilibradinha, tá. É, consistência densa, então ele é um charuto que é denso, não é aquele charuto fofo, mas ele não é tão pesado na mão, tá, talvez pelo tamanho dele, mas assim, não é tão pesado, tanto que ele também não deu uma queima tão longa, deu 43 minutos, mas tem um... um... um tempinho bom, vamos dizer assim. Aroma, né, tabaco, couro, chocolate, chocolate leve, no aroma frio, aroma, né, na verdade. Afrio, couro e tabaco, tá. É, eu achei que iria vir no afrio uma pimenta, alguma coisa assim, não veio tão tranquilo, inclusive, né, quanto mais envelhecido, menos pimenta você tem, tende a ter, né. É, fiz um furo e com o furo deu um fluxo ok, um pouquinho mais pra solto, tá. Meu furador, ele não é um furador gigante, de diâmetro, mas também não é aquele menorzinho. Então, normalmente eu faço o furo nos off cuba ou nos cuba e ele dá um fluxo bom só no furador. É, e nesse aqui ele ficou um pouquinho a mais, não ficou canudo, mas ficou um fluxo um pouquinho mais livre, tá. É, vamos lá, primeiro terço, tostado, chocolate amargo, mineral leve, mineral e leve picância. Vamos lá, tostado, chocolate, chocolate, esse chocolate, chocolate amargo, mineral e leve picância, tá. Tá, bastante fumaça, fumaça sedosa, tá, uma fumaça mais densa, é, azul, tá, bem azul também. Então, é uma fumaça bem legal e assim, mais densa, apesar de ter esse fluxo um pouco mais solto, é uma fumaça que, que ela chega quase ser cremosa, né, que a gente chama, mas ela, uma fumaça mais densa, tá. É, segundo terço, o chocolate some, tá, aí ele começa a entregar mais picância, mais mineral e um finish adocicado, tá. Ele finish bem leve adocicado no fim. É, terceiro terço, tostado, mineral, aí a picância e o mineral aumentam um pouquinho mais. É, o finish continua adocicado e também o finish começa, o mineral começa a ficar no finish e ganha um pouco de potência, tá. É, uma boa experiência, ainda coloquei aqui, ó, vou, vou experimentar uma outra bitola da Antanho, mas, pra mim, né, isso já é um comentário off, depois do, 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 das minhas impressões sobre o charuto, eu acho que o médio ciclo entrega um pouquinho mais de experiência, de sabor, ou entrega tanto quanto sem ter tanta fortaleza, né, e eu acho isso bem legal, tá, então, assim, se hoje, com base nessa experiência desse, entre o médio ciclo e o Antanho, esse que eu fumei, eu prefiro o médio ciclo, tá, mas eu acho que sim, vale a experiência dos Antanhos, porque tem gente que gosta da experiência da nicotina um pouco mais pegada, eu vou comprar mais um Antanho, uma bitola um pouquinho mais generosa, e também ver qual que é dele, e aí eu volto aqui pra passar pra vocês, beleza? Um abraço, até a próxima.